Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Artesalão Oficial. Eu vou trazer para vocês hoje aqui mais um trabalho de reciclagem. Eu achei esse tampo de cadeira, de pinho, mais um outro retalho aqui de sobra de madeira também. Esse trabalho eu vou usar um pedaço de papelão aqui para fazer o molde e prego e martelo. Só que eu vou fazer uso de uma ferramenta que eu ganhei, nova, de um amigo meu, Marcos Bertazol. E ele viu a minha dificuldade em cortar todo o material manualmente. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.